Música 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 Um serviço de alto-falante Um mundo pode abander E afinal já alto o caosso Amanhã vai fazer alburocho Alertando a favela inteira Ai como eu queria que fosse Planeira Existe o seu primeiro caroço Mas eu sei que não fez com esse monstro Carnaval, nós colosso Nossa escola é raiz, é madeira Mas é o couro, pode aprender De um amigo, sabe o verdadeiro O Zé do Caroço trabalha O Zé do Caroço batalha E vale o preço, quer o ver E na hora que a televisão brasileira Está em toda a gente com a sua novela O Zé do Caroço trabalha com o mundo Ele faz um sucesso profundo Ele quer ver o bem na favela Está nascendo um novo líder O morro do pó da bandeira Está nascendo um novo líder O morro do pó da bandeira O morro do pó da bandeira O morro do pó da bandeira O morro do pó do dó O morro do pó Vamos assim, ó Braço de um, vocês! Você me levou Minha manhura Sem suceder Um despegar O teu sonho O teu redão Você marcou com trarição Para quem sempre me derramam Você marcou com trarição Pra crescer, quando é teu amor e chora Chora, não vou ligar Chegou a hora, faz-me um abraço Pode chorar, pode chorar